Você já pensou em fazer um curso de informática profissional, estudando diretamente com o professor? Pois bem, agora você que mora em Caruaru e região pode fazer um curso exclusivo que abrange 11 áreas de atuação em tecnologia. Isto mesmo, um único curso de 11 áreas de atuação, informática, software, hardware, manutenção de computadores e notebooks, configuração de rede e internet, manutenção, instalação e configuração de impressoras, desenvolvimento de sites, programação e muito mais. Com este curso, você poderá trabalhar em diversas áreas, como instalador de internet, suporte e configuração de redes, programador, suporte de TI, desenvolvedor de sites e muito mais. Em funções cujas as médias salariais podem variar de acordo com a empresa em que você trabalhar, medias salariais que vão de R$ 1.200 até R$ 3.000. Venha estudar informática diretamente com o professor. Fuja da armadilha de cursos de má qualidade e com salas de aulas lotadas. Não perca seu tempo e dinheiro com cursos ruins que não te preparam de fato para o mercado de trabalho. Quer saber mais? Fala comigo aqui pelo WhatsApp ou no privado.